Nós estamos, a presidente, o governador do Rio de Janeiro, prefeito do Rio de Janeiro e as forças armadas, os agentes de saúde, enfim, todos mobilizados nessa grande mobilização que nós estamos fazendo no dia de hoje em todo o Brasil, que é o início da campanha mais presencial que o governo federal fará para a questão do mosquito que transmite o zika vírus. Nós sabemos que é fundamental que o governo tenha duas ações que correm uma paralelo à outra. A primeira ação é que nós, elas são simultâneas, não é uma ou outra, é uma e outra ao mesmo tempo. Na primeira ação, nós estamos colocando toda a estrutura do Ministério da Saúde, eu estou aqui, inclusive, com o secretário-executivo, o ex-ministro Agenor, secretário-executivo do Ministério da Saúde. Nós estamos colocando toda a nossa estrutura de pesquisa, de investigação, todos os nossos cientistas em busca de uma vacina para, especificamente, esse mosquito que transmite o zika vírus. Este mosquito que transmite o zika vírus é o mesmo que transmite a dengue, só que, se tiver uma vacina da dengue, ela não serve para o extermínio do vírus zika, ou seja, o extermínio não, a resistência humana ao vírus zika. Então, nós temos de fazer essa pesquisa. Estamos com uma parceria com a Universidade do Texas, temos uma ação conjunta com o governo americano, principalmente com o Departamento Nacional de Saúde, o NIH, no sentido de garantir que esta pesquisa resulte o mais rapidamente possível numa vacina. Não é fácil e, portanto, nós sabemos que vai levar um certo período de tempo. Não há, no mundo, uma vacina contra esse vírus. Não há. Então, ela tem de ser desenvolvida, o Brasil é um dos países. Para fazer isso, eu falo mais alto, eu falo mais alto se todo mundo... Ele foi-se. A gente tem que constatar, gente. Me desculpa, eu vou falar assim mesmo. Então, uma parte é isso, é esse esforço científico, tecnológico, no sentido de assegurar que nós tenhamos o mais rápido possível essa vacina. Mas, enquanto isso, não é possível que nós esperemos. Então, o que temos de fazer? Nós temos de combater o mosquito, que é o mosquito, que é o transmissor desse vírus. Ele é o vetor, não é bem o transmissor, ele é o vetor desse vírus. Então, temos de impedir que o mosquito se procrise e nasça, sobretudo isso. Como que nós temos de fazer? Nós temos de combater o nascedouro do mosquito. E o nascedouro do mosquito, tanto é água parada limpa ou suja, não interessa, ele procria na água parada, na sombra e em lugares em que ele adquire uma estratégia de sobrevivência e que faz com que ele tenha uma imensa capacidade de resistir. Por quê? Em média, no Brasil, dois terços dos criadores, que são os vasos, um material qualquer que fique exposto ao tempo e que reúna a água, qualquer forma de material permite que ele sobreviva, até planta. Se a planta for uma planta que permite o acúmulo de água sem a água escorrer, o mosquito pode depositar ali seus ovos. Dois terços disso está dentro das residências. Um terço, em média, tem alguns lugares que é mais de dois terços. Acredita-se que nas zonas altamente urbanizadas está acima de dois terços dos criadores. Por isso, nós precisamos da mobilização da população. Na consciência de que o mosquito não é mais forte que a população conscientizada, buscando sistematicamente eliminar esses focos e os criadores. E é importante a gente saber uma coisa. Se numa quadra você conseguir exterminar e eliminar todos os criadores do mosquito e restar uma única casa, essa única casa dá conta da quadra inteira, em termos de transmissão. Por quê? Porque a mosquita, ela é a mosquita que põe, em média, 400 ovos. Se você considerar que é a mosquita que transmite também, é ela que pica. Ela que pica, ela que provoca a contaminação das pessoas e, portanto, se for uma senhora grávida, uma moça grávida, o que acontece? Há um grande risco da criança, se isso ocorrer nas primeiras semanas de gestação, que a criança tenha microcefalia. Esse é o grande problema do vírus Zika, que ele, se for, se houver essa contaminação, nas primeiras semanas de gestação, você tem a possibilidade da microcefalia. Por isso que o governo federal está fazendo hoje uma campanha nacional. Essa campanha nacional, ela tem um duplo sentido. Ela é de aumento da conscientização que cada um tem de dar conta da sua casa, porque cada um de nós, o governo vai fazer a sua parte, junto com os prefeitos e os governadores, os agentes de saúde, as forças armadas. Mas todos nós, sozinhos, não damos conta se a população não estiver também junto, engajada, lutando, dentro desse espírito do Zika zero, de não deixar o Zika se reproduzir. Ele não pode nascer. Ele não pode nascer. Para as nossas crianças serem saudáveis, o mosquito do Zika não pode nascer. Então, essa campanha que começa hoje, ela vai ter vários desdobramentos. Nós vamos continuar com ela, nós vamos continuar na conscientização. Uma série de entidades da sociedade estão enganjadas, empresas. Eu estive pessoalmente com a CNBB, com a CONIC, vou estar com as igrejas evangélicas, vou estar com todos aqueles que, dentro da sociedade, têm capacidade de mobilização. Agradeço também a imprensa. A imprensa tem tido um papel relevante na conscientização, diminuindo, inclusive, eu acho, o desconhecimento sobre este, que é um mosquito que transmite o vírus, que é recente aqui, com essa explosividade que houve a partir de outubro para cá. Ele chama Zika, porque ele vem de uma região de Uganda, que é uma montanha que tem o nome de Zika. Ele não é autóctone do Brasil. Hoje já é autóctone, ou seja, já é transmitido aqui. Mas é importante saber que esse Aedes aegypti é o mesmo, que lá atrás transmitia a febre amarela. É igual, ele é o mesmo mosquito. Só que o vírus é diferente. Então, nós temos esse grande desafio no Brasil. Nós temos de nos mobilizar, mobilizar todos nós, para que isso seja um combate vitorioso. Ele será um combate vitorioso se nós conseguirmos, de fato, impedir que o mosquito nasça, que o mosquito ponha seus ovos, que o mosquito vire larva e de larva vire outro mosquito e passe a picar as pessoas, podendo transmitir esse vírus, que tem uma altíssima correlação com uma doença que é a microcefalia.